Olha, o marido daquela mulher que foi indiciada por matar as duas filhas em Edeia, no sul do estado, deve ser investigado por crime sexual contra a esposa. O repórter Tiago Vilela está acompanhando esse caso desde o início, tem agora pra gente atualizações. Então, essas novas informações, né Tiago? Essa investigação teria aí alguma relação com as mortes também das meninas? Boa tarde. Oi Lilian, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Pois é, a polícia ainda não informa isso, né? E disse inclusive que um inquérito para investigar esse marido foi aberto. A gente recebeu essa informação agora há pouco para identificar essas situações aí de que essa mulher se sentia pressionada a se relacionar com o marido e que inclusive ela teria sido abusada sexualmente. A polícia disse, Lilian, que cada inquérito vai seguir normalmente. Esse inquérito que apura a morte das filhas, né? Dessa mulher que é suspeita de matar as filhas, tá andando separado. E que essas investigações agora, em cima dessas denúncias de que essa mulher estaria passando por essa situação, então foi aberto um novo inquérito, mas a polícia ainda não deu detalhes se uma coisa está relacionada com a outra. Para a gente relembrar esse caso, Isadora Alves de Faria, de 30 anos, foi indiciada pela polícia civil no último dia 6 de outubro porque ela teria matado as filhas. Ela está internada no hospital psiquiátrico, perdão, Valsil Shuk, em Goiânia. Isadora foi transferida do presídio de Israelândia, onde estava presa, após matar essas filhas dela, né? Então a diretoria do presídio alegou no processo que o estabelecimento prisional não possuía estrutura física e humana para manter uma pessoa ali com a saúde mental, com transtornos mentais, que é o que a Isadora está sendo apontada. Com o indiciamento dela, ela pode pegar até 100 anos de prisão. O delegado contou que ela pode pegar de 12 a 50 anos de pena por cada morte. Esse assassinato que a gente mostrou aqui no jornal Anhanguera chocou a cidade de Edé e o estado todo, né, Lília? Volto com você. É um caso muito, muito, muito triste. Obrigada, Tiago, por essas novas informações. E é claro que a gente também vai acompanhar o trabalho da polícia em mais essa fase ou essa outra investigação em relação a esse caso.